Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros O nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre altanheiro Desde o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Em todos os nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil O Brasil É o ön Oمر Um Legenda por Sônia Ruberti